Levantei a tampa, voltei ao passado No meu quarto guardado dentro de um baú E guardei no canto, todo empoeirado O meu velho laço, pão de couro cru Peguei no arreio do meu alazão Perrante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra O progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada que um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço Da poeira no laço que ainda não saiu